Senhores, absorvam essa informação e reflitam. Dustin Poirier e Justin Gaeth, em 50 minutos, botaram quase 300 golpes na carcaça do Max Holloway e ele não caiu. A gente está falando de dois caras da categoria de cima que somados entregaram 35 nocautes no esporte. E a mais, outros 31 adversários nos últimos 14 anos aterrissaram 2.224 golpes e nada. O lendário queixo do Havaiano segurou a bronca. Aí vem a Ilha Topura, que não é grande nem pro peso pena e com um direto de direita seguido por um cruzado de esquerda, se torna o primeiro a nocautear o abençoado. E aí, o que isso nos diz sobre a capacidade do campeão dos penas gerar força, potência? O bicho é um cavalo. É claro que a história não é tão simples e o acúmulo de danos ao longo dos anos pode ter facilitado essa façanha. Mas ainda assim, o próprio Dustin Poirier, na bancada da ESPN americana, estava chocado. Ele não acreditava que fosse possível e quando viu, aplaudiu efusivamente o espanhol. No quadro Perguntas Duras, Gilbert Durinho descreveu Topura como mão santa ou poatanzinho. Porque foi lá na academia dele que o Cliff nocauteou todo mundo de luvão. Mas não é só força, porque nesse nível, ter a mão duríssima, fechar o olho, lançar e rezar pra conectar não é suficiente. Pra levar Holloway, o cara que se autodenomina o melhor pugilista do UFC, a lona, todo o resto precisa ser no estado da arte. Eu falo de movimentação, finta, jogo de cabeça, jogo de pés, velocidade, timing. Até porque havia uma grande desvantagem de tamanho aí. Topura e Holloway dentro do octógono pareciam lutadores de categorias diferentes. Por mais que o havaiano tenha braços curtos e a envergadura seja a mesma, um é bem mais alto e mais pesado. Tá jogando tudo de cima pra baixo com apoio da gravidade. E não é só a envergadura dos braços, tem a envergadura das pernas. Topura tem 1,70m e pernas curtas, tanto que a sua maior vulnerabilidade na categoria é a exposição a chutes. Todas as vezes que ele foi pesadamente balançado no MMA foi exatamente com chutes. Holloway sabia bem disso e a gente o viu chutando bem mais do que de costume, né? Panturrilha, linha de cintura e também alto. Então o Ilia, exemplo de qualquer outro lutador bem mais curto, não tinha qualquer outra opção a não ser estar bem próximo, na distância de um braço, a distância do boxe, matando espaço pro chute. E o que acontece quando você é tão agressivo? Se parte pra cima de um dos melhores jabs diretos que o esporte já viu. Sofrimento, muito golpe engolido também, não tem outro jeito. Até o desfecho, a luta tava bem complicada. Max se aterrissou mais nos dois primeiros rounds e esses podiam ter ido pra qualquer lado. No intervalo do segundo pro terceiro, confesso que até pensei, o Max vai levar. Porque se ele, que historicamente começa devagar, tá criando essa dificuldade toda, imagina nos 15 minutos finais. E a gente não conhece tão bem o cardio do espanhol. O lance é que quando você é abençoado com o toque da morte, é rápido que nem uma flecha e técnico o suficiente pra equilibrar a troca de mãos com um Max Holloway maior do que você, qualquer lance define. Topuria já tinha botado uma ou outra sequência limpa no queixo do rival, que até arregalou os olhos, mas manteve a compostura. Só que contra esse cara, o Poitain, gente dessa estirpe, absorver não pode ser uma opção. Max não tinha plano B, seguiu em frente e no momento em que Topuria, corajoso, enfrentando a tempestade, achou a distância numa segunda vez, já era. Vejam, ter a opção nuclear é um poder raro e muitas vezes te deixa preguiçoso pra refinar e aprender todo o resto. Tipo, se posso definir a qualquer momento, se tenho essa facilidade, pra que me esforçar tanto? Só que Topuria tem isso, a frieza, o queio de luta, a movimentação, a velocidade, o wrestling como base, etc, etc. O golpe final nem foi com a mão mais forte, foi com a mão da frente, um cruzado de esquerda do melhor estilo Poitain. Falando em Poitain, e agora, quem é o melhor lutador do ano? Até ontem, não havia qualquer discussão. Defender o cinturão três vezes em 175 dias é um recorde histórico, com três nocautes brutais ainda por cima. Só que destruir duas lendas, Max Holloway e Alexander Volkanovski, em oito meses, tem que pelo menos entrar na conversa. Porque são dois dos três melhores da história da categoria. É como se Poitain tivesse nocauteado John Jones e Chuck Liddell, ou John Jones e Maurício Shogun no mesmo ano. Agora, é o seguinte, sem se abonetar, a impressão geral é que não tem adversário pro Topura na categoria. É claro que Diego Lopes pode competir, Movi Sarevloeve e Aljamã Sterling são chatos, mas, pelo que tem mostrado em 2024, o Topura vai ser muito favorito contra todos eles. Só que, como adiantei no vídeo da última quinta-feira, o potencial comercial dele é bizarro, e não tá com cara de que ele vai ficar parado no mesmo lugar por muito tempo. A próxima luta já tá certa, é revanche com o Volkanovski que subiu no cage, fizeram a encarada e tudo mais. Na coletiva de imprensa, Dana White confirmou, né, disse que o australiano já salvou a empresa tantas vezes que não tem como negar. Essa luta já vai ser num estádio na Espanha e também a maior plateia da história do UFC. Por mais que o presidente odeie palcos muito grandes e locais abertos, ele já avisou que pro Topura vai quebrar essa regra. E sejam sinceros, alguém apostaria no Volk de quase 37 anos, vindo de dois nocautes, lutando fora de casa contra esse moleque 10 anos mais jovem, invicto e cheio de confiança? Aí é só juntar os pontinhos. Se debulhar o cara de novo no Santiago Bernabéu pra 85 mil pessoas com o time do Real Madrid na primeira fileira, vocês acham que o Topura vai pegar o próximo da fila? Pega a coletiva de imprensa mesmo. Fizeram quatro perguntas pro Dana White sobre lutas contra o Slam Mahashev e o Conor McGregor. E o Topura joga muito bem esse jogo da rivalidade, tanto que pós-luta disse que será o primeiro homem a finalizar o russo e garantiu que odeia o irlandês e eles vão trocar porrada em qualquer lugar que se encontrarem. McGregor já até levantou a bola no Twitter, abre aspas. Bom pequeno lutador, mas muito pequeno pra qualquer coisa substancial, na minha opinião. Eu arranco a cabeça dele. Podem me ligar. Sobre Max, segue a sina dos campeões BMF. Todos foram brutalmente nocauteados na luta seguinte à conquista do cinturão folclórico. A coletiva de imprensa dele foi bem triste, clima de velório total. Meu palpite é que ele vai demorar pra voltar e quando o fizer o fará com 70 quilos, talvez até defendendo esse cinturão. Quanto ao Topura, que passou ontem de 5 milhões de seguidores no Instagram, ele já é um dos desportistas mais populares da Europa e também da Espanha. O cara levou a tiracolo Sérgio Ramos com 64 milhões de seguidores no Instagram só pra fazer mídia pra ele em Abu Dhabi. Agora, será que também vira um grande vendedor de pay-per-view no maior mercado do mundo, os Estados Unidos? Pra isso, vai precisar de adversários suculentos. Dana White sabe e já disse que vai ajudá-lo a furar a bolha. Por isso, acho que ele não fica no peso pena por muito tempo. No peso leve, de fato, ele fica pequeno, mas pela qualidade que tem, talvez estejamos testemunhando o nascimento de um lutador histórico. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam do nocaute de Ilia Topuria em Max Hollow? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube pra gente ser recomendado no menu lateral. E desse mesmo UFC 308 vão rolar mais duas resenhas. Vou falar sobre a vitória de Magomed Ankalaev e também a vitória de Hansat Kimaev e elas vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Muito obrigado pela audiência de todos, um grande abraço e até daqui a pouco. Obrigado. Obrigado.